Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera, o GC, galera, é esse elefantinho aqui, beleza, galera? Galera, esse item já está disponível com 500 cópias, beleza? Pra tentar pegar esse item, galera, é aqui nesse mapa, beleza? É um jogo de dado. Eu peguei aqui e traduzi aqui pra ver o que que tava falando, entendeu? Porque eu entrei lá e não entendi muito bem, eu até joguei uma partida lá, tô aqui, calei, acabei de entrar, aí o dado caiu na minha mão e joguei. Galera, o intuito do jogo é o seguinte, pra você ganhar a partida tem que cair os 3 dados igual, você cair os 3 igual aqui, todos com o número 1, você ganha, entendeu? Todos com o número 2, número 3, entendeu? Tem que cair os 3 com o mesmo número, aí você vai estar ganhando o item, beleza? Senão você não ganha, eu até joguei uma vez aqui, deu 5%, tô por aqui na lista, aqui ó, tá vendo? Então galera, é isso, pra você estar ganhando essa roupa tem que cair os 3 dados igual ali, galera, vai ser difícil, beleza? Mas quem quiser tentar, boa sorte, beleza? Eu tô tentando aqui ver se sair uma rodada aqui pra me tentar, beleza? Se eu joguei uma vez, eu entrei, deu sorte, caiu aqui pra me jogar, agora eu tô esperando aí, beleza? Galera, então é isso, vou estar deixando o link do mapa na descrição do vídeo e no comentário fixado. Valeu galera, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu pessoal, até a próxima, fui, adios e tchau! Tchau!